E eu disse que Lula está trabalhando a respeito desse assunto, porque hoje ele teve duas reuniões bastante importantes, uma delas com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e outro com Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais, para tratar das repercussões do assunto para o Brasil e sobre a denúncia de que um brasileiro teria sido sequestrado. Por isso que eu chamo a Gabriela Prado, porque ela apurou que o Brasil estuda uma declaração conjunta dos países da América do Sul sobre a situação no Equador. Gabriela, boa tarde, a gente estava fazendo uma discussão a respeito do poder que as facções criminosas estão tendo em toda a América do Sul, então não é mais uma questão de o Brasil lidar com as suas facções e cada país lidar com as outras facções, porque tem havido um cartel de facções, que é o cartel do tráfico de drogas. De que maneira, Gabriela, você apurou do Palácio do Planalto? Lula pode ajudar nesse sentido. Por enquanto, seria apenas uma declaração em apoio ao Equador ou pode levar ao governo brasileiro a regimentar soldados e militares para ajudar na situação no Equador? Oi, Uribe, boa tarde a você e a todos que acompanham o Bastidores. O assunto está quente, né? Então a gente está correndo atrás de informação durante todo o dia, mas o que eu consegui até agora, conversando com fontes do Palácio do Planalto, é que nessa reunião Lula demandou para que Mauro Vieira e principalmente Celso Amorim façam contatos com outros países da América do Sul para publicar uma declaração conjunta desses países condenando os atos violentos no Equador. Então esse seria um primeiro passo. Para quando essa declaração? Segundo as fontes me informaram, o quanto antes, por isso esses contatos já estão sendo feitos ao longo do dia. Lembrando que uma declaração desse tipo já aconteceu em dezembro do ano passado, durante a cúpula do Mercosul, quando existia aquele acirramento por parte da Venezuela nas relações com a Guiana. Foi feito também uma declaração dos países naquele momento, então a intenção é dar esse primeiro passo com essa declaração, essa medida foi pedida pelo presidente depois desse encontro hoje no Palácio da Alvorada, tanto com o chanceler quanto também com o assessor especial da presidência, Celso Amorim. De fato, o Itamaraty acompanha, monitora a situação com muita atenção, também por causa dessa denúncia de um brasileiro que teria sido sequestrado na última terça-feira, ontem, por esses criminosos. Um filho desse brasileiro divulgou um vídeo pedindo ajuda, esse brasileiro tinha um restaurante em Guayaquil, cidade que fica a 400 quilômetros da capital Quito, e para a gente ver essa distância entre a capital e também um outro local onde possivelmente teve esse sequestro, mostra que o conflito está espalhado em várias regiões do país. Então, o Itamaraty acompanha também, busca informações, assim como toda a embaixada brasileira no Equador está mobilizada para atender os brasileiros. Ontem mesmo, o Itamaraty divulgou uma nota já prestando solidariedade aos equatorianos e também dispondo ali os contatos para que os brasileiros que estão em território equatoriano, se tiverem alguma emergência, entrem em contato com a embaixada brasileira. Então, a gente segue de olho nos acontecimentos, mas num primeiro momento o Brasil quer capitanear essa declaração conjunta com outros países da América do Sul, declaração que deve ser feita o quanto antes se houver acordo com relação ao texto, Uribe. Gabriela, eu estou até tentando falar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para saber se realmente as Forças Armadas poderiam colaborar de alguma maneira nesse cenário urgente no Equador. Muito obrigado, Gabriela. Gabriela, a gente...